Olá, estamos de volta aqui na Livraria Cultura, no Shopping Guatemala em São Paulo, gravando mais um Men in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inche, nosso convidado de hoje é o Manuel Lemos, sócio da Redpoint e Ventures. Eu sou o Manuel. Manuel, obrigado pela sua presença hoje. Você tem uma longa experiência, longa carreira como empreendedor, executivo, agora como investidor também. Vamos começar a nossa conversa de hoje, fazendo uma breve apresentação sua. Tá bom, meu nome é Manuel Lemos, com esse sotaque não dá pra negar, eu sou mineiro de Araguari e sou engenheiro da computação, de formação. Sempre gostei de tecnologia, desde moleque, aprendi a programar computador sozinho muito cedo, com oito anos de idade. E tive a sorte de chegar na Unicamp em 93, quando estava na cena web. Foi aí que eu comecei a ter contato mais com a internet mesmo. Tive algumas startups, a gente vai falar um pouco disso aqui. Uma delas eu acabei vendendo pro Grupo Abril, a que foi o Blog Blogs. E com isso criou toda uma história aí de empreendedorismo e que acabou me trazendo aonde eu tô hoje, que é como sócio lá da Redpoint e Ventures, que é um fundo de venture capital focado aqui no mercado brasileiro. Muito bom. Falando agora da sua atividade atual, o que você tá olhando no mercado brasileiro, como investidor, como é que você tá analisando o cenário atual, como é que é a sua visão desse mercado? A Redpoint é um fundo que tem o DNA do Vale do Silício. A gente tenta trazer as melhores práticas do Vale do Silício pro Brasil. A gente não tem um segmento, alguns segmentos específicos que a gente olha. A gente é bastante agnóstico em relação a isso. A gente trabalha com empresas que trabalham com a internet. Essa é a única, vamos dizer assim, segmentação que a gente faz. Agora, tem várias áreas que a gente gosta e que a gente tá olhando com mais carinho. Desde a Fintech, que é a revolução em serviços financeiros, saúde, educação. Tem alguns segmentos que a gente acha que o impacto no Brasil vai ser bastante grande. Mas não existe um segmento específico. Não existe uma, como é que se diz, uma vontade específica de fazer negócio em segmentos já definidos. Não. A gente tá olhando tudo o que tá acontecendo no mercado. E quais são os critérios? O que você tá olhando? O que te chama a atenção? O que a gente faz... O que entra no seu radar? O que a gente faz é... O foco nosso é fazer investimento Série A. Que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro dinheiro de uma instituição de verdade que a pessoa tá... Que o empreendedor tá captando. Nesse momento, a gente ainda tá falando de empresa num estágio muito inicial. Empresa que talvez tá começando a vender seu produto. Talvez tá começando a monetizar. Mas o que a gente olha mesmo é, antes de mais nada, o time. Acho que cada vez mais a gente aprende que o capital humano, né? O empreendedor e a equipe de fundadores é uma das características mais importantes, né? Mais relevantes no processo. A gente olha bastante também o mercado. Tem que ser um mercado que faça sentido. Tem que ser um mercado que seja grande o suficiente pra se poder criar empresas grandes. E aí, obviamente, você vai ver várias outras coisas. Que estágio tá a tecnologia, tá o produto. Tem aceitação, não tem. Então, basicamente, assim, não existe uma... Não tem uma ciência muito sofisticada em cima disso. O que tem é, de toda a equipe lá, muitos anos de prática em outras áreas. Ou trabalhando em operações, ou trabalhando com investimento. Pra tentar encontrar os negócios que a gente acha que faz mais sentido investir, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Vai lá, vai lá. Quando você fala de fundador, o que é essencial no fundador, quando vocês estão olhando? E o que é desclassificatório no fundador? Cara, essencial, eu acho, é assim... Visão é essencial e foco. Eu acho que a gente vê muito fundador com visão e sem foco. Eu acho que isso atrapalha, porque você tem realmente muitas coisas pra fazer. Especialmente no mercado tipo Brasil. Se você é em qualquer segmento, você tem um monte de problema pra resolver. Mas não escolher quais problemas você vai atacar, eu acho que é uma receita ruim. Então, eu acho que visão é fundamental, foco é fundamental. Agora, o que é um turn-off, assim? O que é uma coisa que talvez não seja legal de você ver? É o cara que talvez acha que realmente sabe demais, ou que acha que vai conseguir fazer tudo sozinho. Professor de Deus. A gente sabe que é muito difícil fazer sozinho. Quanto mais bem suportado ele tiver, maiores as chances da empresa dar certo. Mas eu acho que assim, não existe uma característica específica que você... Claro, você vai querer investir em gente do bem, que você quer trabalhar com elas, etc. Mas fora isso, não tem uma característica específica que você fala, esse cara não investiria. Acho que você tem que... O processo de escolha é um processo bastante sério. Porque uma vez que você fizer o investimento, ou que o empreendedor recebeu o investimento, você praticamente casou com ele por um bom tempo. Então, tem que ser feito com bastante responsabilidade. Mas eu acho que tem muito espaço para acomodar os diferentes tipos de empreendedores. Não dá para achar que esses caras que vão... Que querem mudar o mundo, são também caras todos iguais. Cada um vai ter o conjunto de características próprias. Então, a gente tem que saber entender que existem essas diferenças também. Muito bom. Agora, do lado contrário, assim. Agora, você estando como investidor também. Você não acha que um investidor também precisaria ter passado pela experiência de ser empreendedor? Cara, a gente acredita nisso. Uma das coisas que a gente acredita na WebPoint, e tem a ver com como a gente está estruturando a equipe, a empresa, é de ter pessoas que foram empreendedores e que tiveram experiência operacional. Por quê? Para poder ajudar as empresas que a gente está trabalhando. É a única maneira de fazer isso? Não, não é. A gente vê, em muitos casos, de bastante sucesso, investidores que não foram empreendedores. Eu acho que, de novo, não existem regras. Se você for ver o começo da indústria de venture capital, você não tinha nem investidor profissional, nem empreendedor profissional. E são os caras donos dos maiores fundos que morrem hoje. Então, não dá para achar que tem esse tipo de pattern. O que está acontecendo é que está aumentando muito, vamos dizer assim, a complexidade dos negócios. Então, a necessidade de entender melhor quais são as dinâmicas dentro daquele empreendimento, quais são as questões tecnológicas, quais são os desafios operacionais. Isso começa a ficar cada vez mais importante. É uma, vamos dizer assim, o processo de seleção natural em startups, ele é super brutal. Então, a ajuda nesse sentido vai ser muito bem-vinda. Se você ver uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, quando você vê alguns investidores que são fundadores de fundos mais recentes, eles são ex-empreendedores e eles estão transformando a indústria. Se você olhar o Peter Thiel, o Horowitz, esses caras têm uma maneira diferente de trabalhar, mas eu não acredito que ela seja a única. A gente gosta disso, a maior parte da nossa equipe tem experiência desse tipo e a gente acredita que está fazendo o trabalho direito de usar essa experiência para suportar o empreendedor. Então, acho que se a gente puder evitar que esse cara caia em um ou outro buraco que a gente já caiu, acho que o valor está entregue. Agora, como que surgiu esse caminho na sua carreira e como que isso se encaixa no longo prazo como investidor? Foi uma mudança grande que eu fiz na minha carreira, mas que eu acho que foi natural também. Eu fiz engenharia da computação e imediatamente, logo que eu me formei, eu fui para o Vale do Silício. Eu fiquei de 97 para 98 lá, um período, não o ano todo, morando ali em Mountain View e Palo Alto. Não entendia direito o que estava acontecendo ali, voltei para o Brasil para começar o mestrado lá na Unicamp e logo de cara já fundei minha primeira startup nas vésperas da bolha estourada. O que te fez ir para lá? O que me fez ir para lá na época era para conhecer as empresas que fabricavam os hardwares que eu usava. Eu trabalhava com supercomputação e computação de alto desempenho, então eu queria conhecer a Sun Microsystems, a Silicon Graphics, a Anycube, que era o supercomputador que eu usava. Então eu queria ver aquilo. Era mais para uma coisa do hardware em si do que de software e de internet. Muito louco isso. E aí quando eu voltei, eu fundei o PageMe em 99 para 2000, que foi minha primeira startup, só que foi uma experiência que assim, um projeto super cedo, a gente era uma startup de mobile em 99. Imagina, você não tinha celular que mandava SMS. Eu não recebia SMS. E não deu certo, não consegui levantar capital e etc. Mas foi um aprendizado interessante. Das próximas vezes, aí eu acabei o quê? Por um lado, eu estava me mantendo, trabalhando na indústria. Eu fui CTO de uma indústria de pagamento, de uma empresa multinacional de pagamento por oito anos. E dentro dessa empresa, eu fundei mais outras duas empresas nas minhas horas vagas. Eu brinco que eu trabalhava lá de CTO até oito horas da noite. Das dez às três da manhã, eu estava empreendendo. E uma dessas empresas foi o próprio BlogBlogs. Em 2006, eu acabei, para aprender uma tecnologia nova, que estava aparecendo, que era o Rubion Rails, estava começando a surgir, esse framework de desenvolvimento web. Eu falei, pô, eu quero aprender esse negócio. Resolvi fazer o BlogBlogs e acabou virando um negócio. Então, a história do empreendedorismo sempre andou em paralelo com a minha carreira profissional de executivo. Em 2008, pintou a oportunidade de viver só de internet, que era uma coisa que eu queria fazer. Pô, eu quero ir para tocar a minha startup e trabalhar só nisso. Então, comecei a pensar em como é que eu sairia da empresa que eu estava trabalhando. Foi quando pintou a chance de vender para o Grupo Abril e para a Naspers, em 2008. E aí eu fiz o pulo, só que aí foi uma coisa interessante, porque foi ao mesmo tempo uma startup, mas que rapidamente eu voltei a ser executivo do Grupo Abril, porque a gente fundiu a operação da Webco, que foi a empresa que a gente fundou, depois que fiz a venda do BlogBlogs. A gente fundiu a operação da Webco com a operação da Abril Digital em 2009. E aí eu voltei a ser, naquele momento, primeiro o CTO da Abril Digital e depois acabei absorvendo outras responsabilidades lá dentro. Mas lá era um processo de muito empreendedorismo. Era tipo, a minha operação basicamente era um conjunto de startups, um conjunto de produtos dentro da estrutura da Abril. Então, na minha cabeça, o jeito que eu me convenci era, eu estou indo empreender, talvez num lugar que é mais difícil empreender, que é dentro de uma empresa já estabelecida. E hoje a gente está vendo muito disso. Várias empresas criando modelos mais de startup, de inovação dentro das suas operações. Com as operadoras internas. Exatamente. Então, aí com isso, eu acabei ficando muito conectado ao ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil. Conheci muita gente, ou que estavam tocando suas próprias startups, ou que eram desenvolvedores, que podiam trabalhar nas empresas, nos produtos que a gente estava desenvolvendo. E aí em 2000, acho que 2009, mais ou menos, não, um pouco depois, 2011, mais ou menos, eu comecei com um amigo a fazer investimento anjo em outras startups, que era uma ideia meio da gente ajudar o ecossistema também, para que outros empreendedores não passassem as dificuldades que a gente já tinha passado quando a gente foi empreendedor. Aí eu gostei dessa brincadeira de, pô, é legal demais você trabalhar com outros fundadores, com gente nova, cheia de ideia legal, com bastante energia para desenvolver seus projetos. E aí, em algum momento, eu falei, pô, talvez isso seria um próximo passo de carreira, é trabalhar 100% com investimento e com empreendedorismo. pintou a oportunidade de me juntar à Redpoint como sócio. O Anderson, que é o fundador da Redpoint, foi, na verdade, quem fez a transação de comprar o Blog Blogs para a Abril e para a Naspers. Então, a gente já se conhecia, a gente tem uma relação de mais tempo. A gente ficou muito junto, porque quando montou a Webco, a Webco era no mesmo, a gente montou junto, na verdade, o escritório da Naspers, na metade do andar e a Webco na outra metade do andar. Então, a gente ficou bastante conectado ali naquela época. E quando ele fundou a Redpoint, ele me chamou para ser do advisor da Redpoint. E aí, eu comecei a entender melhor como é que a dinâmica era e chegou um momento que eu falei, pô, agora é a hora de virar investidor de vez. E aí, foi a mudança que eu fiz em outubro do ano passado. Foi assim que eu cheguei na Redpoint. Então, se você ver como está acontecendo no Vale de ex-empreendedores virarem investidores, para mim, é mais ou menos esse caminho que eu estou seguindo. Interessante. Na época dessa transação da Blogs Blog, na aquisição pela Abril, qual foi a motivação dos dois lados? Depois que você entrou para o grupo, provavelmente você entendeu melhor. E do seu lado, você chegou um momento... Agora é o momento de vender. Para mim, foi medito claramente desde o começo por que eles queriam fazer aquilo. Em 2007, a gente começou a conversar. Na verdade, eu tive um primeiro contato com a Naspers em 2007. No meio de 2007, naquele momento, eu estava começando a planejar sair do meu emprego para tocar puramente o Blog Blogs e estava negociando com alguns portais, etc. E aí a Naspers estava chegando no Brasil e estava montando uma equipe técnica, que eles chamam de SWOT, que é uma equipe que faz avaliação, acaba ajudando nos processos de due diligence das empresas que eles iam comprar no Brasil. A Naspers não tinha feito ainda nenhuma transação de internet ainda. e acabava também tendo um papel muito legal de, como a Naspers tem um portfólio gigante de empresas no mundo, de tentar ajudar a fazer, vamos dizer assim, liaison de tecnologia. Você pegar uma tecnologia que, sei lá, o Buscaté desenvolveu e levar para um país da Europa, entendeu? Então, esse grupo acabava fazendo isso. Aí eles me procuraram para tocar esse time, só que eu estava, na época, super apaixonado com o negócio do Blog Blogs. Eu falei, pô, achei legal demais, mas nesse momento o que eu quero mesmo é empreender. Então, a gente parou de conversar nessa época e no fim do ano, daquele ano, eles me chamaram de novo e falaram, olha, agora a gente tem outra proposta para te fazer. E aí eu fui conversar com o pessoal da Abril e a ideia era mais ou menos o seguinte, a estratégia digital que a Abril e a Naspers desenharam, naquela época, ela tinha três pilares. O primeiro pilar eram a presença digital dos produtos da Abril, dos sites, das marcas que a Abril já estava tocando. Uma grande iniciativa dentro da Abril, que chamava Abril Digital, que era desenvolver novos produtos também com marca Abril. E tinha um terceiro pilar, que era desenvolver produtos que não tivessem nada a ver com as marcas da Abril e fossem feitos fora da Abril. E precisava de alguém para tocar e criar essa plataforma. E aí eles viram, queriam me trazer para tocar essa operação. E aí a aquisição do BlogBlogs foi meio que para montar a base desse time que acabou se chamando Web quando a gente começou. Então foi dessa maneira que aconteceu. Do meu lado, eu vi ali várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Uma chance de trabalhar 100% com a internet, que era uma mudança que eu queria fazer na minha carreira. e eu não queria passar pelo processo que eu passei com as outras startups. Eu não consegui levantar a capital das outras vezes. E eu falei, se pintar alguma coisa, mesmo que não seja o ideal, eu vou fazer porque eu acho que fazer a mudança para esse mercado é mais importante do que acertar especificamente só nesse projeto. Então aí juntou, vamos dizer assim, juntou a fome com a vontade de comer. Foi muito legal o processo. Aí montar uma equipe do zero. Então a equipe que saiu de, era um museu, a minha esposa me ajudava no BlogBlogs, mas ela acabou não ficando. E tinha um amigo que eu tinha acabado de contratar, que era o primeiro developer que ia trabalhar no BlogBlogs. E montar esse time que saiu de zero para 40 caras muito rapidamente com uma qualidade muito, muito alta. Então isso foi muito, muito joia. Inclusive uma das perguntas aqui, como é que faz para contratar com alta velocidade e alta qualidade um tipo de profissional que é muito escasso, que é gente muito boa tecnicamente para desenvolver? Cara, você para de dormir, viaja para caramba e vai ter que falar com muita gente. Na época, o que eu fiz? Eu falei, o que foi legal é que eles me deram carta branca para contratar as melhores pessoas. Eu falei, você pode contratar quem você quiser, você monta o time do jeito que você quiser. Eu falei, tá bom, então vamos começar a achar as pessoas que eu quero. Então eu imaginava um pedaço de tecnologia que a gente ia precisar usar a uma determinada posição e aí eu ficava num processo que era, tá bom, quem são os melhores caras no Brasil para essa posição? Ah, tem um cara bom de testes em Manaus. Pô, tá bom, eu quero falar com esse cara de testes em Manaus. Você está afim de vir para São Paulo? Você conhece São Paulo? Sua esposa conhece São Paulo? Sua família conhece São Paulo? Não, vem para São Paulo conhecer, fica aqui uma semana para a gente conversar. Ah, tem um cara muito bom de certa tecnologia em Belo Horizonte, em Recife. Aí eu comecei a trazer essas pessoas para cá. E foi muito jóia. Claro que nem tudo deu tão certo. Todo o processo de achar esses caras, como é que... Muito networking. Eu olhava muito blogs, o que os caras... Então assim, eu ia falar com o cara, eu já conhecia muito da vida dele. O que ele tinha feito, assim. Eu tinha lido praticamente tudo que o cara tinha publicado, eu tinha visto se tinha algum código open source que o cara trabalhou, eu já tinha olhado também, já tinha pego um monte de referências. Mas basicamente foi uma mistura de ficar garimpando na web essas pessoas mesmo. Tinha uma desvantagem que acabou virando uma vantagem que eu trabalhava com um stack tecnológico que era muito novo na época, que era Rails. Você tinha muito pouco desenvolvedor de Rails. Mas era muito fácil encontrar quem eram os bons caras de Rails naquela época. Porque esses caras estavam falando do que eles estavam fazendo. Então foi tranquilo encontrar essas pessoas. Mas foi uma das experiências mais legais da web, foi justamente montar o time. Eu me lembro bem quando eu estava procurando uma menina de UX. E aí me falaram que tinha uma menina em Recife que desenvolvia jogos de celular, trabalhou com o César, alguma coisa. Eu entrevistei ela por telefone, a Tássia, amiga minha até hoje. E a Tássia falou que tinha feito um jogo de celular para cego. Eu falei, cara, eu não quero falar mais com essa menina. Eu quero contratar ela. Doesn't matter. Se ela conseguiu pensar em UX para cego, ela vai poder me ajudar nas coisas que a gente quer fazer. E aí ajudamos a Tássia a vir para São Paulo. Então esse processo foi muito legal. Muito interessante. Não, só vou fazer um comentário. Numa empresa anterior minha, a gente bebeu bastante na fonte da equipe do... Ah, isso aí. Do Manuel. Inclusive, chegou uma hora e falei, ele vai matar a gente de tantas pessoas que a gente está tirando da equipe dele. Mas é exatamente isso. Porque ele conseguiu formar uma equipe, formou uma escola. Isso eu acho que é muito forte. Depois as pessoas acabaram indo para outras empresas. Mas algumas acabam indo em grupo. Mas você tem um grupo de profissionais de Ruby incrível, formado nessa época. Acho que não só Ruby. Existe muita gente de Ruby, de infraestrutura. infraestrutura, tipo o Marco estava lá com vocês. Acho que o legal é você ver... E legal demais também você ver esses caras nos tocando alguns dos times das startups mais legais que tem. Então você fala, pô, que legal que foi ajudar a fazer essa... Foi um privilégio trabalhar com eles e poder montar uma equipe daquele jeito. A gente está falando sobre a aquisição, sobre o processo de aquisição. Que recomendações, sugestões, do que fazer, do que não fazer, erros mais comuns, num processo de... Quando você recebe essa aproximação de uma empresa que quer fazer uma aquisição da sua empresa. Cara, eu acho que assim, tem... Você tem que pensar primeiro se você quer fazer aquilo ou não. Se você não precisa fazer, você tem que levar em consideração que impacto vai ter se você fizer. Imagina que alguém chega... Você está começando sua empresa ou você tem capital suficiente, Alguém quer comprar um pedaço, talvez não é hora de vender. Talvez não é hora de captar dinheiro. Então a primeira coisa é assim, saiba o que você quer fazer. Que tipo de pessoa você quer se associar a ela. Acho que existem diferentes tipos de fundos, diferentes tipos de investidores. Cada um vai poder te ajudar de um jeito. Não é só o dinheiro. O dinheiro é um pedaço da equação. E tenha clareza de para que você precisa daquele cara naquele momento. Saiba que é uma relação que vai começar e vai acabar. O investidor profissional está pensando em entrar na empresa, Mas ele está pensando em sair da empresa também. Então você precisa entender toda essa dinâmica. Então sim, a primeira coisa é saiba bem o que você quer e que tipo de pessoa você quer se associar. Depois é vá fazer o dever de casa. Vá entender como é o processo de investimento. Vá entender o que são os termos do term sheet. Vá entender quais são as dinâmicas. Vá entender como é que a valuation funciona. Vá fazer o dever de casa. Tem muita informação na internet hoje. Tem bons livros sobre isso. Converse com outros empreendedores. Faça seu due diligence. Se um fundo chegou para falar com você, vá falar com outras pessoas que aquele fundo já investiu. Pergunta para os caras como é que foi o processo. Pergunta para os caras o que aconteceu depois que assinou o contrato, depois que casou. Vá falar com os caras que não deu certo. Vá falar com os caras que não foram investidos. Então, faça o processo, porque o fundo vai fazer a mesma análise. O fundo faz isso todo dia. Exatamente. Mas acho que o empreendedor tem que fazer também. Porque no fundo é um processo de escolha que tem que ser mútuo. Você não é só escolhido. Você tem que escolher também. Faz parte do processo. Então, essa é outra coisa que eu acho. E talvez tenha uma coisa que é assim, existe um conceito no mundo de venture capital, que é o, vamos dizer assim, faz parte da cartilha lá do Vale do Silício, que é entender que você está fazendo, você está entrando num jogo que eles chamam de stage of finance. Você vai levantar dinheiro em diferentes momentos, em diferentes estágios. Então, você precisa entender também como é que é essa dinâmica. Porque dependendo do que você fizer num deal, você vai impactar os próximos. Você erra ou acerta para frente, tipo um jogo de dominó. Tem um professor em Berkeley, que só dá aula de venture capital, ele fala, ó, as ações, um deal, ele é impactado pelos deals que você fez antes e ele vai impactar os deals que você vai fazer depois. Então, entenda as consequências. Como é que, o quão diluído você vai ficar? Que tipo de cara você está trazendo para dentro da sua sociedade? Acho que precisa entender esse tipo de coisa. Isso do ponto de vista de pensar em investimento. E o mais importante de tudo é, tá bom, venda seu peixe bem. Seja claro em comunicar o que você quer fazer. Escute bastante, que você vai ter muita dica legal conversando com os investidores. O investidor pode não ser, e provavelmente não é, um especialista naquele mercado que você está trabalhando. Nunca o investidor vai saber mais do seu negócio do que você. Mas ele reconhece padrões de maneira bastante fácil. Fácil, sim. Então, escute o que o cara vai falar, porque vai ter bastante boas dicas ali. A gente vê isso muito claramente em bons empreendedores. O cara chega para falar com o fundo. Naquele momento, eventualmente, você não fez o deal, ele não queria, ou ele queria só bater papo. Você conversa com ele, troca ideia, você questiona ele em algumas coisas. Você vê que esse cara volta para casa, tritura aquilo na cabeça dele. Próxima vez que ele vem conversar com você, ele está maior. Ele está mais inteligente. Ele entendeu as questões que você levantou. Às vezes, você falou bobagem. Ele vai simplesmente falar, sabe aquilo que você falou? Não é desse jeito. Mas você vê o que o cara pensou. Então, esses caras são caras que eu acho que brilham o olho do investidor. É o cara que está o tempo inteiro pensando em como fazer a melhor coisa, usando todo o input que ele pode ter. Então, acho que um pouco de dicas é isso. Muito legal. Legal. Você comentou em algum momento também, em vários momentos, na verdade, sua formação de engenheiro. Isso, provavelmente, foi fundamental para o seu envolvimento atual, como no movimento maker. Aliás, conta um pouquinho como que começou isso e acabou dando origem ao fazedores.com. E como que está o movimento aqui no Brasil como um todo? Bom, para quem não conhece, falar um pouquinho só do que é o movimento maker. Apesar de ter um nome, vamos dizer assim, meio comercial, mas o movimento maker é um nome que estão dando para o movimento faça você mesmo, das próprias pessoas construírem suas coisas, consertarem suas coisas, mas com uma pegada tecnológica bastante legal, porque ele é suportado por tudo que a gente aprendeu com a internet, de colaboração, de trabalhar em conjunto, etc. Hardware aberto, da mesma maneira com que o software aberto teve um papel super importante na internet. Fabricação digital, onde a gente vê tecnologias que permitem que você consiga trabalhar na parte mecânica de fabricar as coisas de maneira bem mais fácil, porque tudo ficou digital, com impressão 3D, etc. Então, o movimento maker tem essa pegada de um faça você mesmo mais tecnológico, onde pessoas comuns estão montando seus próprios computadores, videogames, máquinas para processar DNA, whatever, qualquer tipo de coisa. A minha conexão com isso é interessante, porque ela vem de muito antes de eu ser engenheiro. Quando eu tinha, que eu me lembro, assim, bem, uns 8 anos de idade, lá em Araguari, eu gostava muito de brincar com eletrônica, foi quando eu tive contato com o meu primeiro computador também. E naquela época, primeiro que computador no Brasil, computador pessoal sempre foi um negócio de maker, se você for pensar. Você pegar a história da Apple, né, o Apple era um grupo de caras que construíam seus próprios computadores, lá no Homebrew Computer Club, onde um deles era o Steve Jobs e o Osnick. Então, essa história sempre foi assim. Um dos primeiros computadores que eu tive, ele vinha na forma de um kit, numa revista, na nova eletrônica. Eu, obviamente, não peguei o kit, ele era mais antigo que eu, peguei já um computador pronto. Então, eu gostava de mexer com essas coisas. Eu comprava revista de eletrônica, ia fazer meus projetos lá, quase nunca funcionava, eu não conseguia ter acesso às peças, eu não entendia o que era que eu estava montando. Acho que daí que veio de virar engenheiro, aí depois resolvi fazer o curso de engenharia de computação. Então, na engenharia de computação, você vê muita coisa de hardware, além de software, né. Só que hardware é mais difícil trabalhar com hardware. Especialmente, alguns anos atrás, era muito mais difícil. Era mais difícil ter acesso às peças, era mais difícil você criar as coisas, não era, você precisava, às vezes, de kits de desenvolvimento, de programação, de chips, etc., que eram caros, não eram acessíveis. Mas, mais recentemente, eu acabei resolvendo estudar uma coisa que eu estava ouvindo falar muito na internet, que era o tal da plataforma Arduino, que é uma plataforma de hardware aberto, de hardware livre, para prototipação eletrônica, que dá para você fazer projetos de eletrônica de maneira bem rápida. Aí eu olhei o Arduino e falei, porra, tudo aquilo que eu sofria para fazer lá na Unicamp, hoje eu consigo fazer aqui dentro da minha casa. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a entender que tinha um monte de gente mexendo com isso, que era o que as pessoas estavam chamando de makers, né, dos fazedores. Falei, porra, esse negócio tem em minha cara e eu sempre gostei de mexer com essas coisas, por hobby, né. Assim, apesar de estar, faz, acho que eu nunca programei profissionalmente, fora quando eu codei o Blog Blogs, né. Mas eu gosto de trabalhar com código quase toda semana. Agora é mais difícil com as meninas pequenas. Mas todo mês, pelo menos alguma coisa eu estou fazendo, ou de software ou de hardware. E aí eu comecei a mexer com hardware. E falei, poxa, seria legal ajudar essa cultura a se disseminar no Brasil. E aí eu resolvei montar um blog, né, que era um portalzinho focado no movimento maker, tentando levar um pouco de cultura maker e também conhecimento de eletrônica, de arduino, impressão 3D. Coloquei no ar em dezembro de 2013, já tem um ano e pouco. E está sendo bem legal, assim. Você vê que não só por conta do fazedor, o fazedor é um pedaço desse sistema todo, mas a gente vê o movimento crescendo bastante aqui no Brasil. Eu até vou fazer uma palestra no South by Southwest, em Austin, em março, falando do estado do movimento maker no Brasil. E eu acabei de fazer uma pesquisa tentando levantar o... Para fazer um proxy de como é que o ecossistema está evoluindo, para tentar levantar a quantidade de espaços colaborativos, tipo makerspaces, hackerspaces e fab labs, tem no Brasil e em que momento eles surgiram. E rapidamente, em dois... Foi basicamente no fim de semana que eu fiz isso, com total crowdsourced, com colaboração da comunidade, a gente conseguiu identificar mais de 40 espaços. É mesmo? Há quatro anos atrás não tinha nenhum. Talvez tinha um ou outro... 40 é bastante, impressionante. Um ou outro hackerspace, tipo o Garoa, que eu acho que é de 2009, é mais antigo um pouco. Mas você imagina, num negócio que não tinha nada, para ter 40, a própria... Me parece que a prefeitura de São Paulo vai abrir mais de uma dezena de hackerspaces em São Paulo. Então tem muita coisa acontecendo. E o que eu espero ver é que esse negócio leve a uma onda de startups nascendo desse movimento também. Igual a gente viu acontecer com o open source. Por que não com o open hardware, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Na verdade, o movimento maker ainda é muito de nicho. Como que dá para... Qual que vai ser a necessidade, o movimento que vai permitir que a gente tire um pouquinho desse preconceito que ainda existe sobre hardware? Talvez esse tipo de ação, né? Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Se você pensar, é muito... Sempre tiveram makers sem serem chamados de makers. Essa é a primeira coisa, né? O nome makers é meio... Foi inventado, né? Inventado, né? De uma coisa que já existia e que não tinha nome. Mas era mais difícil ter acesso. Acho que essa é a primeira característica. Se você pensar... Pega um projeto de hardware qualquer. Pega um projeto de software. Só para a gente tentar fazer um paralelo. Se você tem um computador e você vem acessar a internet, você consegue ir lá na internet e baixar gratuitamente todas as ferramentas que você precisa para fazer mais software. Seu mundo fica muito maior. E todo o conteúdo para você aprender está ali. Para hardware, não é tão simples. Você precisa de entender do diagrama elétrico, do diagrama mecânico. Você precisa ter as peças. Não dá para montar sem as peças. Você precisa fabricar a placa de circuito impresso. Você precisa ter a lista de materiais. Você tem que ter acesso a umas sete camadas de coisas para montar um projetinho de hardware, por mais simples que seja. Só que quando apareceu... Aí aconteceram algumas coisas nesse meio tempo que tornaram essa coisa viável. Apareceu primeiro o Open Hardware, que eram pessoas liberando seus projetos de hardware para que outros pudessem usar. Apareceram plataformas onde ficavam fáceis. Ficou bastante fácil você trabalhar com design. Ferramentas digitais para fazer o design de projetos de eletrônica, de hardware, etc. Então você começou a viabilizar cada uma desses pedaços. A única parte mais complexa são as peças. Mas você também começou a ter, vamos dizer assim, surgimento de componentes já de mais alto nível que a pessoa poderia montar mais rapidamente coisas de hardware simplesmente acoplando com componentes existentes igual você faz com componentes software. Você não escreve todo software que você vai escrever. Você precisa de uma biblioteca para fazer certo tipo de coisa, você vai lá procurar no GitHub se existe aquilo pronto e vai usar. Então agora começou a acontecer esse tipo de coisa com hardware também. Quando você junta essas coisas todas, isso começou a ficar possível. Então é muito recente, mas você vê o que está acontecendo com o Arduino, com impressão 3D, por exemplo. A impressão 3D desktop é basicamente produto de makers. São projetos que makers criaram as primeiras impressoras 3D desktop. quase todas baseadas em um projeto open source chamado RepRap. Então a gente está só vendo a ponta do iceberg desse negócio. Acabou de começar. Então eu acho que vai acontecer naturalmente. Agora, quanto mais informação, quanto mais conteúdo a gente disponibilizar e motivar as pessoas a virem, melhor. Então você vê muita escola começando a trazer makerspaces e fablabs para dentro da escola, como uma maneira de incentivar o cara a aprender, a ter contato com isso. Eu tenho duas filhas, uma de dois anos e uma de quatro. As duas vão para o meu laboratório, eu tenho um laboratório em casa, vão para o laboratório e ficam vendo lá. Elas não têm a menor ideia do que está acontecendo, mas para elas já é natural o pai sentar na bancada e montar um... Elas chamam de robozinho, qualquer coisa que eu faço, e montar um robozinho que faz alguma coisa. Então, com certeza, vamos dizer assim, a distância para elas pensarem de que elas podem fazer isso vai ser muito menor. Não é novidade, não é uma coisa impossível. Acho que isso vai acontecer naturalmente, entendeu? A questão de mudar a mindset é uma coisa muito poderosa. Muito interessante. Você está em contato há muito tempo com o que tem de novo, de inovação, de novidade. O que é a sua visão de futuro, de como a tecnologia vai mudar? Saúde, educação, transporte? O que você está... Até eu vou pedir para você falar mais de... Você falou de educação lá no início, até para falar mais de educação também. Como é que você está vendo em relação a isso? Eu vejo cinco tendências tecnológicas que eu acredito que vão ser brutais a transformação que elas vão trazer para o mundo. Eu vou falar de uma coisa bem high-end mesmo, coisa que está no dia a dia de coisas que a gente está olhando para investir, etc. Mas eu vejo assim, a robótica. Eu acho que robótica por muito tempo ficou meio parada, mas um pouco por conta de movimento maker, fabricação digital, open hardware, mas um monte de outras tecnologias que apareceram no meio do caminho. A gente começou a ver uma explosão de projetos de robótica. Então você vê o próprio Google, no final de 2013, as principais aquisições que o Google fez foram na área de robótica. Então eu acredito que a gente vai conviver com robôs, sim. Muito em breve. Muito em breve. Você pensar que nos Estados Unidos hoje, só de aspirador robô, você tem mais de 10 milhões de unidades funcionando, são 10 milhões de casas com o robô dentro de casa, aspirando o carpete. Mas a gente vai ver cada vez mais coisa desse tipo. Coisas mais complexas. Coisas mais complexas. Então, robótica eu acho que vai ser brutal. Drones, todo tipo de coisa de a gente pensar. Outra coisa muito legal, e que de certa maneira está conectada com isso, é inteligência artificial. Por muito tempo, a gente meio que achou que inteligência artificial era um negócio inatingível. Você pensar na década de 70, década de 80, teve meio uma desilusão com a inteligência artificial. A gente tentava replicar, simplificando, obviamente, tentava replicar o comportamento do cérebro, mas você não tinha nem entendimento suficiente do cérebro, nem capacidade computacional suficiente para simular aquilo em escala. Aí você põe de 80 para cá, a gente está falando de 90, 2010, 20, quase 30 anos, de Lady Moore funcionando, onde você tem um milhão de vezes de evolução em capacidade computacional, e de... Em preço, em tamanho, em tudo. Preço, tamanho, em tudo. Esse é o lado mais fácil de entender. Só que tem o outro lado, que é o seguinte, você também teve os equipamentos que você usava para entender como é que o cérebro funcionava, como é que a vida funcionava, ficaram um milhão de vezes melhores. Então você passou a ter um entendimento muito melhor daquilo também. E a gente falou, pô, agora vamos tentar fazer de novo, vamos usar tudo que a gente entende agora que é que funciona, com toda a capacidade computacional que a gente tem, e a gente está vendo um renascimento de inteligência artificial com coisas tipo deep learning, etc. E com resultados bastante interessantes. Para dar um exemplo legal disso, veja que ele tem um projeto do Departamento de Avançado de Pesquisa de Defesa dos Estados Unidos, o DARPA, que ele fez um desafio que chamava o Grand DARPA Challenge, que acho que foi feito em 2004, e o desafio era construir um veículo, podia ser qualquer tipo de veículo, um jeep, um carro, uma motocicleta, que andasse de maneira autônoma por 200 milhas no deserto da Califórnia. Nenhuma empresa, nenhuma instituição de pesquisa, e estavam todas as top lá, MIT, Stanford, Caltech, etc., conseguiram realizar o projeto. O que começou a se achar? Era um pouco nessa época da desilusão. Poxa, talvez dirigir um veículo sozinho era um negócio tão cognitivamente complexo que o computador nunca vai fazer. Aí você vê o Google com o carro que anda sozinho, com mais de um milhão de quilômetros rodados, sem nenhum acidente. Extremamente mais complexo. Hoje, o carro que anda sozinho é relativamente trivial do ponto de vista da tecnologia que está disponível. Tanto que a gente está vendo as legislações sendo modificadas para que esses carros possam andar nas ruas livremente. O DARPA fez um novo desafio que chama o novo Grand DARPA Robotics Challenge, que agora são robôs humanoides que têm que fazer sete tarefas autônomas que eles encontrariam num cenário de desastre. Abrir um registro de um encanamento, retirar entulho de um lugar, subir escada, eu não lembro exatamente todos, e um deles é entrar num carro e dirigir um carro sozinho. E não é um carro que anda sozinho, é um robô entrando num carro qualquer, é um jipinho lá, e todos os consórcios que estão trabalhando estão conseguindo fazer as sete provas. Então, inteligência social e robótica, essa mudança vai ser brutal. Aí a gente vê Big Data, eu acho que esse é o negócio mais do dia a dia, a história de quantidade de dados que a gente está gerando, seja com dispositivos, wearables, sensores, para tudo quanto é lado, mais capacidade computacional para fazer isso. Então, eu vejo que empresas que não entenderem que trabalhar com os dados, é uma maneira de, não é só de se diferenciar, de ficar no jogo, vão sofrer bastante. Então, Big Data, para mim, é a terceira tendência dessa. Aí eu vejo fabricação digital, que é toda essa história de impressão 3D, basicamente robôs ajudando a construir outras coisas, desde carros, peças, whatever. e isso tem um impacto brutal na indústria, porque imagina o seguinte, agora você pode simplesmente ter o design feito por um cara na França, ao mesmo tempo, ele manda aquilo para uma máquina, vai construir aquilo na China, então você começa a quebrar um monte de barreira que você tinha, ou você pode começar a fazer esses protótipos na sua casa, então fabricação digital é bastante grande também. Teve um exemplo legal agora, os caras mandaram uma impressora 3D para a estação espacial e eles precisavam de uma chave especial lá, que eles não tinham a chave. Os caras da Terra mandaram o design da chave para lá, eles imprimiram a chave e resolveram o problema. O Exército dos Estados Unidos está fazendo isso com os times deles que estão em campo de batalha, ele manda containers com impressora 3D e engenheiros lá. Você está com armamento novo que precisa de um tipo de manutenção e alguém no campo descobriu uma solução para aquilo, uma vez que ele resolve aquele problema naquele lugar e imediatamente e digitalmente aquela solução está deployed em todos os lugares sem ter que fazer transporte de peça, etc. Logística muda tudo. Então muda completamente o jeito de pensar. E por último, internet das coisas. Eu acho que com o barateamento da eletrônica para você poder embarcar em qualquer coisa, a gente realmente vai tentar deixar todas as coisas que a gente tem mais inteligentes. Eu acho que aí um jeito legal de pensar é assim, imagine qualquer coisa que você usa no seu dia a dia o quão mais útil ela poderia ficar se ela tivesse conectada à internet e ela pudesse falar com o mundo. Então a gente vai começar a ver isso. Casa, indústria, pensa a quantidade de desperdício que tem na nossa casa por coisas das mais bobas possíveis. com a internet das coisas e automação, etc., a gente vai poder resolver um monte desses problemas. Então eu vejo essas cinco coisas sendo o grosso das disrupções que a gente ainda vai ver por aí. E aí, voltando a uma coisa mais do dia a dia, eu acho que do ponto de vista de serviços, saúde, serviço financeiro, educação, quase tudo que a gente tem hoje está igual tem um século. Então acho que o processo de disrupção vai ser brutal mesmo. A gente está vendo isso acontecer já. Vejo o que está acontecendo em transporte com coisas tipo Uber. A mudança completa de paradigma, a empresa que de um dia para o outro está valendo mais de 40 bilhões e você começa a olhar o negócio e você começa a questionar, será que eu preciso nessa situação aqui ter um carro mesmo ou não? Então esse tipo de disrupção a gente vai ver acontecendo para tudo quanto é lado. Uber com carro sem motorista muda mais ainda, né? É pior do que isso. Imagina se de fato carro sem motorista vira mainstream. Você não precisa ter carro mais. Você tem carro. Tenho. Quanto tempo o seu carro fica parado na sua garagem? 95% do tempo. Então se a gente pensar só assim você poderia tirar 95% dos carros das ruas. Só que com isso o trânsito vai melhorar. Com isso o carro não precisa parar, você pode pensar que um carro que anda sozinho é um carro na nuvem você aloca ele no momento que você precisa. Então você começa a esbarrar e transformar um monte de indústria. Se o carro não precisa parar a indústria de estacionamento também é impactada. Então os impactos que a gente verá com isso são maiores. Eu acho que o mundo vai ficar muito diferente nas próximas décadas. Muito interessante. Você gostaria de indicar algum livro que te marcou de alguma forma? Tem um que eu estou começando a ler agora que me falaram que é muito bom então já vou passar a dica que é o High Output Management que é talvez muita gente dizendo que é um dos melhores livros de gestão que é do Andy Grove da Intel. e tem um livro que para entender um pouco dessa revolução de robótica máquinas etc de um professor meu do MIT do Eric que chama The Second Machine Age que fala um pouco dessa segunda era das máquinas onde a gente está vendo chegada de robôs inteligência artificial e os impactos que isso vai trazer para a vida porque tem impacto também. Então eu acho que essas são duas leituras legais. Muito legal. Tem alguma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar? alguma coisa assim que te marcou como um aprendizado? Tem tantas, cara. Eu acho que acho que tem uma coisa que é legal que é fazer sozinho é muito difícil. Acho que essa é uma coisa que eu vejo claramente. E outra que é assim nunca deixe de acreditar no que você consegue fazer e de que você consegue fazer tudo mas escolha uma coisa para você fazer primeiro tenha bastante foco no que você vai querer fazer. É muito fácil perder o foco porque realmente hoje tem tanto problema para ser resolvido tanta coisa que pode ser feita mas eu acho que vão suceder os empreendedores que souberem escolher a batalha certa para aquele momento e focar naquele problema e depois partir para o próximo etc. Muito bom. legal agora você está falando da questão de fazer sozinho eu lembro quando eu conheci o Manuel na época do Blogs ele falava da mulher dele da esposa dele que estava envolvida no site e aí também do grande dilema inclusive assim uma das coisas que não me esqueço até hoje você falava muito no pular do penhasco acho que a gente acabou tendo a gente se conheceu no evento se não me engano sobre isso e aí uma das palestras falava bastante sobre isso e aí em alguma ocasião a gente se encontrou depois você falou você usou bastante esse tema mas depois você pensava mas minha mulher está me apoiando mas acho que tem alguns componentes talvez a gente nem converse tanto sobre isso mas o envolvimento da família a importância da família nesse processo claro cara empreender é um negócio primeiro não é fácil é desgastante pra caramba pular o penhasco é tipo queimar o barco queimar a ponte é isso? você pula o penhasco e tem que construir o paraquedas antes de chegar o avião antes de chegar lá embaixo a vida do empreendedor é mais ou menos isso o cara que fala assim pô eu vou dedicar 5 anos da minha vida pra montar um negócio desse vou gastar todo o meu dinheiro se der errado o impacto na vida do cara é muito grande claro que tem todo aprendizado etc tem muita coisa de é importante errar cara é importante errar como um meio pra se acertar errar por errar não é bom pra ninguém acertar é sempre melhor então assim eu acho que é muito difícil empreender é muito dura a vida do empreendedor é solitário pra caramba então ter apoio dentro de casa é fundamental e ter gente pra ajudar na batalha também o empreendedor é sozinho você tem que tomar todas as decisões você é responsável por todo mundo que você vai que você trouxe pro seu time então acho que tem ter gente do seu lado é fundamental e às vezes é nas horas mais bobas o cara quando no Blog Blogs a Isa minha esposa na época era minha noiva ela saiu do trabalho dela acho que ela que pulou do penhasso porque eu ainda tava empregado e ela concursada tudo pediu a exoneração e foi virar suporte do usuário do Blog Blogs porque eu não dava conta de fazer eu tinha que codar eu já trabalhava o dia inteiro ia codar à noite e eu tinha uma meta que todo pedido de usuário tinha que ser respondido em 24 horas alguém tinha que ela falou não eu vou eu vou te ajudar então me deu uma tranquilidade grande de saber que pô não tô deixando as pessoas sem resposta esse tipo de coisa a gente vê muito também muito lugar onde o empreendedor tem aquele conjunto de fatores que suportam ele seja um mentor seja família seja seus co-founders acho que é acho que sozinho é difícil é bastante difícil muito legal por último a gente gosta de fazer convidar o nosso convidado a fazer um desafio pra quem tá assistindo tá um desafio que alguma coisa isso não tava fora da zona de conforto da pessoa alguma coisa que ela consiga colocar em prática até o final da semana que vem no curto prazo e que se alguma coisa que você acredita que se a pessoa fizer ou colocar em prática ela vai estar melhor de alguma forma cara eu acho que é o seguinte tente fazer qualquer coisa que você nunca fez ou que você acha que você não ia dar conta de fazer trocar um instrumento musical nunca mexi com eletrônica vou lá tentar entender o que é um arduino nunca mexi com software vou tentar dar uma olhada nisso nunca cozinhei vou lá pra cozinha eu acho que a gente muitas das vezes a gente fecha a porta antes de chegar na porta e quase todas as vezes claro que eu cozinhar não posso dizer que eu sou um cozinheiro mas morrer de fome eu não morro mas se eu achasse que nunca ia fazer nem isso ia acontecer então eu acho que assim não aceite os nãos que a gente mesmo então pra sair da zona de conforto vai fazer algo que você não tá acostumado a fazer que você nunca fez você vai ver que não é tão difícil você pode descobrir uma coisa nova e no pior caso você vai aprender um skill novo e que é sempre legal isso legal legal acho que a gente sempre pede pro convidado fazer o desafio e a gente acaba não aceitando ou a gente nunca encarou o desafio de repente pra próxima edição a gente pode pegar esse desafio e trazer tá bom beleza o que você acha acha uma boa tá aceito o desafio beleza Manuel muito obrigado prazer ter você aqui aprendi um monte com você certeza com mim também muito bom bater esse papo valeu obrigado obrigado